Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como escolher as cores para montar o seu casal de calopsita. Aqui no caso, por que eu escolhi esses filhotes aqui? Porque eles são os que menos choram, eles são os que menos choram, dá para fazer um vídeo assim melhor. E porque eles são bebezinhos, então eles vão ficar quietinhos aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho um arlequim, tá? Cinza pérola. Aqui eu tenho uma lutina. E aqui eu tenho um arlequim cinza. Como vocês podem ver, esses dois aqui são cara amarela. O por que eles são cara amarela? É porque eles são amarelo? Não. É por causa dessa bochechinha aqui, ó. Tá vendo? Eles têm essa bochechinha laranja, como se estivesse usando blush. Então toda ave que tem essa bochechinha é considerada uma cara amarela. E esse aqui é um cara branca. É porque ele tem a cara branca? Não. Vocês podem ver, o rostinho dele é cinza com o branco. Ele é considerado cara branca porque ele não tem o blushzinho aqui na bochecha. Então vamos lá. A calopsita, em questão de escolher cor, é um pouco diferente do agapornis. O por quê? O agapornis, você pode ter duas cores que vai sair aquele arco-íris de cores de um casal só. A calopsita já não. A quantidade de cor que sai dela é mais restrita. Então como é que você vai escolher seu casal? Você tem que escolher o seu casal, no caso das calopsitas. Tem duas formas. Ou pra você tirar portadores, tá? Como eu falei no vídeo dos agapornis, portador é aquilo que o macho carrega no sangue. Ou pra você tirar uma determinada mutação. Aqui no caso, esse cara aqui é um macho. Eu sei porque eu fiz a sexagem nele. Essa aqui é uma fêmea. Porque ela é filha de um casal autossexado. Tudo que sai daquele casal, se for lutino, é fêmea. E esse aqui, eu não sei qual é o sexo. Eu não fiz a sexagem dele. Esse cara aqui, por ser macho, ele porta albino e porta pérola. Também porta canela. Esse camarada aqui. Mas vamos fingir que a gente não sabe o que ele porta. E eu quero tirar filhotes arlequins, tá? Portadores de albino. Vamos colocar aí. Eu vou pegar esse macho e colocar ele com uma fêmea albina. Certo? Vamos supor que ele não porta albino. Eu vou tirar filhotes arlequins portadores de albino. Agora, vamos supor que eu quero tirar filhote albino e arlequim. Como eu sei que ele porta albino, eu posso colocar ele com uma fêmea albina. Vai sair albinos, machos e fêmeas. Como também vai sair arlequins, machos e fêmeas. Então, vamos supor que você também quer tirar... Foi uma coisa que eu fiz ali no criador. Eu quero muito um filhote arlequim, macho, portador de albino e portador de pérola. O que que eu fiz? Eu escolhi um macho albino. E eu escolhi uma fêmea, arlequim e pérola. Então, daquele casal, eu vou tirar... O macho não porta o pérola, tá? No caso do meu albino lá, o macho não porta o pérola. Então, só vai sair filhote arlequim. Tanto macho quanto fêmea. E os machos vão ser portadores de pérola e portadores de albino. Então, é isso que você tem que pensar quando você for montar o seu casal de calopsita. Vocês perceberam que é bem diferente do de agapornis. Não é porque eu juntei duas cores que vai sair um leque, um arco-íris desses casais, não. Se você colocar arlequim cinza, com arlequim cinza vai sair arlequim. Se seu macho não portar nada. Se você colocar um silvestre caramarela macho, com um silvestre caramarela fêmea, vai sair só silvestre caramarela. Então, na calopsita, eu acho que as mutações é mais fácil de juntar. Aqui no caso desses dois, ele é um pérola, tá? E vamos supor que ele seja macho. Ele vai ser um pérola portador de lutino. Se eu juntar com ela, vai sair tanto pérola quanto lutino. Então, é uma coisa bem simples. Quando você for montar o seu casal de calopsita, você vai olhar pra eles e já vai saber o que vai sair. Entendeu? Agora, se você não souber o que o seu macho carrega, vamos supor que ele não carrega o lutino. E vamos supor que ele é macho. E ela é uma lutina fêmea. Vai sair tudo arlequim, ou cinza, ou pérola. E os pérolas que nascerem vão ser fêmeas. Então, é uma coisa bem óbvia. Vocês viram assim que é bem facinho. É só vocês prestarem aí um pouco de atenção no casal de vocês. Quando você for comprar, ou o seu macho, ou a sua fêmea, pede a foto dos pais, tá bom? O macho, sempre que vai carregar a mutação, a fêmea não. A fêmea tá ali só pra dar uma coisinha diferente, ou pro filhote dela portar a cor dela, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado aí um pouquinho. Eu já mostrei aí pra vocês como adquirir os filhotes pra matrizes. Agora, como vocês vão adquirir as cores, escolherem as cores desses filhotes, certo? E lembra, gente, tem criador que não faz a sexagem. Eu aqui, no caso, eu não faço a sexagem. Eu fiz desse aqui, porque esse aqui, ele já vai pra um... Ele já foi adquirido, tá? A pessoa que comprou ele, eu não sei se ela é inscrita aqui no canal, mas ela pediu pra fazer a sexagem, então ela pagou pela sexagem e eu fiz a sexagem. Do contrário, eu não faço a sexagem. Não só eu, tem muitos criadores que não fazem, certo? Então, se você quer um filhotinho, ah, eu quero macho, ou ah, eu quero fêmea. Não tem como saber sem a sexagem. E só dá pra saber se é fêmea sem a sexagem, no caso dos casais auto-sexados, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mutação, que cor pode sair aí da sua ave, da sua calopsita, tem esse livro aqui do lado, tá? Ele fala muita coisa sobre genética, é um livro muito interessante. Ele vai falar sobre como o macho porta as coisas, qual é a cor que pode sair desse possível casal, tá? Tem até um cálculo aí que ele ensina a fazer. Então, dá uma olhadinha nesse livro. Eu vou deixar a senha de desconto, tá? 10% de desconto aqui na descrição do vídeo, como também o link pra você poder estar acessando esse vídeo. Oh, esse vídeo não, esse livro. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho